Bom dia, comunidade! Nós estamos agora chegando próximo da festa de Shavuot, se Deus quiser, na quinta-feira à noite, sexta-feira, como nós falamos, sexta-feira, vai ser a festa de Shavuot. Na quinta-tarde, antes do pôr do sol, as mulheres digam que seria as velas de Yontov, né? Tem um Kiddush na quinta-feira à noite, tem Kiddush na sexta-feira à noite, que já teria pelo Shavuot, mas vai ter pelo Shavuot também. Tem festa de Shavuot, a festa da entrega da Torá no Monte Sinai. Os sábios fazem uma pergunta, por que a festa da entrega da Torá é chamada de Shavuot? A tradução da palavra Shavuot, teoricamente, não tem nada a ver com a entrega da Torá, certo? E nós sabemos que as festas, elas têm alguma coisa a ver, o nome delas tem a ver com o conteúdo delas. Por exemplo, a festa de Sukkot, ela é chamada de Sukkot, porque a gente come na Sukká, a gente senta na Sukká, está de Yom Kippur, é chamada de Yom Kippur, porque Yom Kippur é o dia do perdão. Então, Yom Kippur, o dia do perdão, já que é o dia que Deus perdoa a gente, então é chamado de dia do perdão. Ou seja, o nome tem a ver com o conteúdo da festa. Shavuot Semanas, né? O que tem a ver Shavuot Semanas com a entrega da Torá? Na verdade, nós sabemos que a festa da entrega da Torá tem outros nomes também, né? Que é chamado Hag Matan Torateino, né? A festa da entrega da Torá. É chamada também de Hag Akatsir, a festa da colheita, certo? Agora, por que Shavuot Semanas? Então, se a gente olhar na Torá, a gente vê uma coisa curiosa. Todas as festas na Torá, a Torá fala que dia e que mês que elas vão cair. No dia 1 do sétimo mês vai ser Oxachaná, no dia 15 do primeiro mês vai ser Pesach. Assim está escrito na Torá. Tal dia de tal mês vai ser essa festa. Shavuot não está escrito que ela vai ser no dia 6 do terceiro mês, 6 de Sivan. Todo ano, desde a entrega da Torá, Shavuot cai no dia 6 de Sivan. Mas a Torá, ela fala para nós, você vai contar sete semanas e o dia seguinte, o quinquagésimo dia, você vai comemorar a festa de Shavuot. Daí vem o termo que Shavuot é chamada festa das semanas, certo? Festa das semanas, por quê? Porque a gente conta sete semanas para poder chegar até ela. Uma segunda tradução que tem a palavra Shavuot, como tem várias palavras, né? Apesar da segunda tradução que não tem nada a ver com a primeira, mas nós sabemos que tem várias palavras que tem duas traduções e muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, se eu falar para a manga, a palavra manga pode ser a fruta manga ou pode ser a manga da minha camisa. Ou seja, duas coisas que não tem nada a ver, mas é a mesma palavra. Assim também Shavuot, ela tem uma segunda tradução que é juramentos, promessas. Juramentos, no plural, certo? Por quê? Porque Deus jurou, no dia de Shavuot, houve dois juramentos. Um juramento por parte de Deus, um juramento por parte do povo de Israel. Deus jurou que jamais, em nenhum momento, e sob hipótese nenhuma, ele iria trocar o povo de Israel por qualquer outro povo do mundo. Assim como o povo de Israel jurou naquele momento, que, em hipótese nenhuma, em circunstâncias nenhuma, nós iríamos trocar Deus por nada desse mundo. Certo? Esses juramentos foram feitos há 3.332 anos atrás, no dia da entrega da Torá no Mante Sinai. E até hoje eles estão em vigor. Qual é a prova que nós temos que o nosso juramento até hoje está em vigor? Que a gente não abandona a Torá. A gente não abandona a Torá. Certo? Nós falamos recentemente do Holocausto, 6 milhões de judeus que foram mortos. Pessoal, na Inquisição, que foi há 500 anos atrás, na Inquisição morreram 11 milhões de judeus nas fogueiras da Inquisição. 11 milhões, quase o dobro do que o Holocausto. E por que eles morreram? Porque eles não aceitaram trocar Deus por outra coisa. Não aceitaram trocar a crença judaica por qualquer outra religião, qualquer outra quente. Não quiseram virar cristãos novos, nada disso. Não aceitaram nada. Me joga na fogueira. Ou seja, a gente vê, 500 anos atrás, estava 2.800 anos depois da entrega da Torá. Quando nós juramos que a gente não vai trocar Deus por nada, 2.800 anos depois, 11 milhões de judeus vão para a fogueira por não aceitar trocar nada. Ou seja, a gente vê como, e até os dias de hoje, como que a gente tem o orgulho de ser judeu. E a gente procura se identificar com a nossa cultura e não aceitar nenhuma coisa de fora, porque nós prometemos para Deus que a gente não iria trocar Ele por nada. E do lado de Deus, óbvio que o juramento continua em vigor total, certo? Se até nós que somos seres humanos, que sofremos pressões, que sofremos intimidações, sofremos com os outros seres humanos que vêm oprimir a gente, nós nos mantemos fiéis à nossa promessa, ao nosso juramento? Deus, que Ele é o onipotente, onipresente, onisciente, obviamente que Ele se mantém na sua promessa de não trocar o povo judeu por nenhum outro povo do mundo. Qual é a prova que nós temos disso aqui? Qual é a prova hoje que eu sei que Deus realmente não trocou o povo judeu por nenhum outro povo do mundo? Muito simples. Olhe o mapa do Oriente Médio. Olhe o mapa do Oriente Médio e me diga como pode ser que o povo judeu, que o Estado de Israel ainda existe ali no meio de 13 países árabes, que estão famintos como os lobos em volta de um carneirinho, querendo acabar com a gente. Yame Israel, haivek ayam, nós estamos aqui firme e forte contando a nossa história. Hoje que nós estamos 3 mil anos depois do Monte Sinai, a gente pode mostrar que esse juramento que Deus fez, que não trocaria o povo judeu por nada, ele é verdadeiro, super verdadeiro. Certo? Por quê? Porque nós tivemos 3 mil anos de milagres acontecendo toda a nossa história. Toda a nossa história, ela está repleta de milagres, como que Deus tem uma proteção especial por esse povo, tem um carinho especial por esse povo, que é o povo que foi escolhido, o povo que ele falou, esse é meu povo e não vou trocar por nenhum outro povo, de forma alguma. Agora mesmo a gente vê, nessa situação de coronavírus, no mundo inteiro, milhares de pessoas, infelizmente morreram milhares de pessoas, até nos Estados Unidos, na Europa, os países de primeiro mundo, em Israel foi o menor número de mortos do coronavírus, certo? Muito, muito inferior, muito, muito inferior a qualquer outro país do tamanho dele, até maior do que ele, certo? Isso porque está escrito que os olhos de Deus não tiram, os olhos de Deus estão virados, estão direcionados para a terra de Israel o ano inteiro, o tempo todo. Nas palavras de Ben Gurion, aliás, desculpa, nas palavras de Golda Meir, Golda Meir falou uma vez, logo na fundação do Estado de Israel, quando ela própria via todos os milagres que estavam acontecendo na guerra de 48, na guerra de 6 dias, de 67, ela falou, judeu que não acredita em milagres, não é realista, que a nossa realidade é um milagre atrás do outro. Isso prova como que o juramento que Deus fez, que ele não vai tratar o seu povo por nada desse mundo, ela está em vigor até os dias de hoje. Bom dia para todos e muita saúde para todos.